Existem ferramentas específicas para trabalhar com bonsai, com grande variação na qualidade e no preço. Se você vai iniciar trabalho com bonsai, não deve ter a preocupação de adquirir todas as ferramentas apropriadas para cada operação. Isto porque você pode improvisar usando sua imaginação na escolha de algumas ferramentas simples e mais acessíveis. As ferramentas e materiais básicos são alicate de bico fino e alicate para cortar arame, ambos usados para aramar as plantas. Alicate côncavo Tesoura de poda comum Tesoura tradicional de podar galhos finos Tesoura tradicional de podar galhos médios Vassourinha de capim Pincel Escarificador Pazinhas Espátula Palitos de madeira ou rachi Pinça Arames de cobre ou de alumínio Pedacinhos de bambu Pedaços de tela com 50% de abertura Peneira Frasco para borrifar água Plaquinhas para identificar as plantas Mesa rotativa Pasta selante própria para bonsai Areia de rio lavada e peneirada Pedrinhas ou cascalho Terra Humus de minhoca Pedriscos para decorar E musgos O musgo cresce e se espalha muito na época das chuvas, nos locais mais úmidos e sombreados e até em troncos de árvore. Para colher o musgo, utilize uma espátula ou faca, retirando pequenas porções que serão usadas na finalização da montagem do bonsai. O musgo cresce e se espalha muito na época das chuvas, nos locais e se espalha muito na época das chuvas. O musgo cresce e se espalha muito na época das chuvas, nos locais e se espalha muito na época das chuvas, nos locais e se espalha muito na época das chuvas.